O tema da nossa live de hoje é Sofro com o efeito sanfona e não consigo manter meu peso Se você tem esse problema você tenta emagrecer, consegue emagrecer mas a grande dificuldade e a manutenção do seu peso você tem que assistir essa live até o fim Mas antes de a gente começar e aprofundar nesse tema eu quero fazer três perguntas para você A primeira pergunta é Você emagrece, mas não consegue manter o peso? A segunda pergunta é Você emagrece, mas depois ganha o peso de novo ou mais do que você perdeu? E a terceira pergunta é Você não acha que é capaz de emagrecer de forma definitiva? Se a resposta para alguma dessas três perguntas que eu acabei de fazer tiver sido sim Então quer dizer que você sofre com o efeito sanfona E você tem que entender tudo o que eu vou passar para você aqui hoje porque pode mudar a forma como você enxerga o seu emagrecimento Então primeiramente vamos começar com um pouquinho de estatística Você sabia que sete em cada dez mulheres sofre com o efeito sanfona? Gente, é 70% das mulheres que desejam emagrecer sofrem com essa dificuldade de manter o peso Mas o que afinal de contas é efeito sanfona? Efeito sanfona nada mais é do que o reganho de peso após o emagrecimento que você teve Você foi lá e emagreceu Passou um pouquinho você foi comer recuperou rapidinho o peso novamente Isso é efeito sanfona O reganho de peso após o emagrecimento E por que a gente chama de efeito sanfona? Porque você emagrece e engorda emagrece e engorda emagrece e engorda emagrece e engorda Só que você não toma as atitudes corretas para ter de fato o emagrecimento definitivo E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês hoje E por que que esse efeito sanfona acontece? Gente, eu já falei em alguns outros vídeos sobre isso que eu vou falar aqui agora Quando você começa um processo de emagrecimento o corpo entende esse processo de emagrecimento como uma certa forma de agressão O corpo não Ele tem a necessidade e a por segurança Ele quer manter o seu peso O corpo acha que emagrecer você está afetando a sua saúde E ele faz de tudo para dificultar esse emagrecimento E é inclusive para facilitar você de ganhar peso Porque o estoque de gordura que você cria ao longo da sua vida é como se fosse um um dinheiro que você guarda lá na sua conta de banco que você está ali seguro para qualquer eventualidade que aconteça Só que hoje em dia aconteceu uma eventualidade dessa de você passar fome a ponto de ter que utilizar os estoques de gordura isso não acontece Isso é uma memória que nós temos lá do tempo da pré-história em que o nosso corpo tinha necessidade de preservar o peso porque sabe-se lá quando o homem pré-histórico iria alimentar novamente E o que acontece nesse mecanismo? Todo Olha só Coloquem essa frase que eu vou falar de vez na cabeça de vocês Todo emagrecimento diminui o seu metabolismo e diminuindo o seu metabolismo o seu peso estagna Todo emagrecimento Então qualquer dieta que você faça o seu corpo vai fazer o que? Diminuir o seu metabolismo para se adaptar ao quanto de caloria você está ingerindo para dificultar você de emagrecer porque o seu corpo quer o que? Preservar o seu peso E nesse processo de diminuir o metabolismo quem aumenta quem cai quer dizer desculpa quem cai no processo de emagrecimento leptina leptina é o que? O hormônio da fome o hormônio da saciedade gente Se o hormônio da saciedade cai você vai sentir mais fome Então o processo de emagrecimento vai diminuir o seu metabolismo diminui o hormônio que te dá a saciedade e vai aumentar a sua fome É o que eu falo para o meu paciente dentro do consultório Entenda de uma vez por todas que quando você emagrecer você vai sim ter fome Não é erro de dieta não é erro de estratégia Mas é um mecanismo compensatório do seu corpo Só que você não tendo consciência desse fato você cede a fome e você acha Ah, estou com fome porque meu corpo está pedindo comida Estou com fome porque eu preciso comer Mas não É um mecanismo de autopreservação do seu corpo pedindo comida E você vai e come e fica gorda de novo Né? Então entendam tenham a consciência tenham paciência e a resiliência de que emagrecer vai diminuir seu metabolismo o emagrecimento fica mais lento e você vai ter fome Aí você tem que fazer o que? Vai lá come o que você tem que comer o que está predestinado para você que daqui 20 minutos essa fome passa Tá? Mas antes de a gente falar sobre como resolver tudo isso você tem que entender que efeito sanfona não é um simples fato que vai te fazer engordar e emagrecer engordar e emagrecer o efeito sanfona traz impactos à sua saúde muito piores do que se você mantivesse obeso constantemente então quais os efeitos danosos nocivos do efeito sanfona ao seu corpo o primeiro efeito e que todas as mulheres odeiam é o efeito negativo na pele o efeito sanfona aumenta a flacidez aumenta estria aumenta celulite e aumenta excesso de pele outra questão que o efeito sanfona faz no seu corpo aumenta lesões no pâncreas e no coração esse efeito de ganha e diminui peso esses dois órgãos tem que trabalhar muito para manter o seu metabolismo e o seu corpo em perfeito funcionamento outro componente que é totalmente impactado é a sua saúde mental se você está lá magrinha feliz você está bem com você está com autoestima legal mas quando você engorda o que acontece frustração depressão ansiedade e você começa a descontar na comida de novo e isso vai gerando vários outros transtornos psicológicos né outra questão é que quando você tem o efeito sanfona começa a ocorrer um acúmulo de gordura visceral gordura visceral é aquela gordura que nós chamamos de gordura maligna a gordura visceral ela gera inflamação no seu corpo eu falei muito sobre ela numa aula que a gente falou sobre imunidade e nessa aula de imunidade quando você tem a gordura visceral o seu corpo entende aquela gordura como algo nocivo maligna e cria todo um arsenal de armas ali para atacar aquela gordura só que não atinge só a gordura existem vários órgãos ao qual aquela gordura fica envolta e afeta também o funcionamento desses órgãos e gera um processo inflamatório em todo esse sistema que está ao redor dessa gordura visceral quando você tem também o efeito sanfona você aumenta exponencialmente a incidência de doença cardiovascular e a incidência de mortalidade nessas pessoas então fiquem atentos o efeito sanfona não é um mero efeito de emagrece engorda ele impacta negativamente a sua saúde e se você não cuidar e não tiver a consciência do que acontece com o seu metabolismo do que acontece com o seu corpo quando você emagrece você vai sim sofrer com efeito sanfona e você não vai ter como escapar dele porque novamente você começa a ceder as vontades as compulsões aos desejos a necessidade que você acha que o seu corpo está pedindo comida e na verdade é apenas um mecanismo fisiológico de autoproteção mas a partir disso agora que você entendeu dos efeitos nocivos de o que é o efeito sanfona quais impactos que ele traz no seu corpo como um todo você tem que entender algumas coisas vamos recapitular algumas coisas importantes o que te faz então ganhar peso você tem que entender que o que te faz ganhar peso para a gente conseguir no emagrecimento definitivo então nós temos fatores genéticos mas agora você já sabe que fator genético eu já falei isso em outra aula também você já sabe que fator genético não te domina se você tiver um estilo de vida saudável a sua genética os seus genes da obesidade não irão se expressar então gene genética não é desculpa mas ok se você tiver uma alimentação ruim esse gene vai se sobressair e vai te ajudar sim a ter um ganho de peso o segundo componente que ajuda você a ganhar peso é comer se você come muito come porcaria alimentos muito calóricos ricos em açúcar gordura você vai ganhar peso isso não é novidade para ninguém o terceiro componente chama-se hormônios isso mesmo vários hormônios no seu corpo tem a capacidade de alterar o seu metabolismo e te fazer engordar por exemplo resistência à insulina hormônios tireoideanos cortisol hormônios que se alteram de acordo com o ciclo do sono e vários outros hormônios então hormônios alterados fazem sim você engordar quantas pessoas aí já tentaram fazer de todas as dietas sem ter feito nem sequer um exame de sangue e não conseguir emagrecer se você tiver alguma alteração hormonal você pode fazer a melhor dieta do universo que não vai ter ação para você você tem que regular o seu corpo como um todo e o quarto componente sedentarismo se você está com a alimentação desalinhada estimulando sua genética não regulou seus hormônios e você ainda é sedentário não faz atividade física nenhuma você vai ganhar peso então esses são os quatro componentes que estimulam o seu ganho de peso você tem que entender que aí você está aí sozinha na sua casa buscando emagrecimento e você busca de algumas estratégias para atingir esse emagrecimento e agora eu vou te falar o que as pessoas fazem de as pessoas desesperadas fazem para conseguir perder peso o que as pessoas desesperadas fazem primeiro restrição alimentar você está aí na sua casa sem ter noção nenhuma de nutrientes de vitaminas de carboidratos de proteínas de gorduras boas gorduras ruins você não tem noção de nada o que você faz para emagrecer você corta tudo achando que cortar tudo fica praticamente sem comer restringindo a sua alimentação você vai atingir um emagrecimento de qualidade duradouro e esse é o primeiro grande erro e fatal relacionado ao seu emagrecimento e depois principalmente ao reganho de peso porque quando você restringe a sua dieta por longos períodos faz uma restrição alimentar por longos períodos lembra do que eu falei todo emagrecimento e vai diminuir o metabolismo só que o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação sensacional se você consome começa a fazer uma dieta de 800 calorias sendo que o seu corpo precisava de 1500 o seu corpo vai se adaptar a essa dieta de 800 e aí você vai parar de emagrecer o problema é que 800 calorias é muito pouco aí um final de semana que você come um bolo você já comeu 3000 calorias aí ficou lá em cima o que acontece com você você engorda rápido aí acontece o efeito sanfona existem claro algumas estratégias nutricionais onde há sim a restrição alimentar por curto período de tempo acompanhada de profissional que vai te ajudar nessa estratégia e aí sim vai te dar um emagrecimento definitivo duradouro mas acompanhado com profissional você cortando tudo restringindo tudo de forma por tempo por longos períodos de tempo o seu emagrecimento vai estagnar o seu metabolismo vai cair e seu emagrecimento e você vai começar a ter um reganho de peso o segundo componente ao qual as pessoas desesperadas recorrem para atingir o emagrecimento é através da introdução de atividade física intensa todo dia de uma vez não adianta nada você pegar e sair correr a maratona todo dia quatro horas por dia sendo que a sua alimentação não foi corrigida e o que acontece nesse período você está lá dois meses fazendo atividade física super intensa achando que o seu emagrecimento vai ser potencializado e aí você chega daqui dois meses e pesa e você perdeu um quilo e meio e o que acontece com isso frustração aí você vai comer porque não está adiantando já que é para sofrer e não adiantar o que você fala vamos ser felizes comendo e aí você come o terceiro erro que as pessoas desesperadas cometem é através da introdução dessa estratégia que é incrível quando bem empregada mas você que está aí do outro lado você faz errado que é a introdução de jejum intermitente aí você acha que quanto mais tempo você ficar sem comer mais você vai emagrecer aí você faz jejum intermitente prolongado todos os dias por exemplo você chega vamos fazer ah o Renan fala que jejum intermitente é muito bom então vamos fazer aí você pega e faz jejum intermitente todos os dias de 18 horas durante 3, 4 meses e seu emagrecimento no começo até acontece mas chega um momento que ele estagna porque o nosso corpo se adapta a esse processo de dieta e o que que acontece em jejum intermitente em jejum prolongado feito de forma diária por longos períodos de tempo o metabolismo tende a cair aquela leptina cai que é o hormônio da saciedade no primeiro momento ele até tira fome mas se você fizer de forma errada vai prejudicar sua saúde aquela leptina que é o hormônio da saciedade cai e você daqui a pouco começa a ter fome só que o grande problema nem é isso é que esses períodos de jejum intermitente prolongados começam a diminuir a produção de um hormônio produzido pela tireoide que é o T3 o T3 controla todo o metabolismo para você emagrecer para o seu metabolismo funcionar para você ter energia você tem que ter a tireoide funcionando e você tem que ter a produção desse hormônio T3 funcionante e aí você tendo a produção desse hormônio T3 funcionante beleza o metabolismo funciona só que nesses jejuns que vocês tiram da cabeça de vocês prolongados todos os dias achando que vai resolver todos os seus problemas diminui a produção de T3 aí você gera um outro problema lá na frente e aí fica muito mais complicado tratar seu caso porque seu metabolismo caiu e um componente hormonal que ajuda a controlar o seu metabolismo também caiu aí o seu tratamento já se torna médico outro componente que os esperados buscam são essas dietas loucas né gente você pega dieta da sopa aí você pega dieta cara eu vi outro dia uma dieta só comer ovo beleza ovo é incrível mas só comer ovo não dá a gente ouve falar desse tal de dieta da lua dieta não sei nem sei o que é isso de verdade enfim são dietas que vão restringir nutrientes por longos períodos de tempo que vai gerar naquele vai voltar lá naquele processo de restrição alimentar e vira compulsão e o quinto componente uso indiscriminado de medicamento para ajudar no seu emagrecimento olha só quando nós temos pacientes compulsivos que tem uma fome incontrolável existem sim medicamentos inibidores de hepatite que podem ser utilizados com indicação médica com acompanhamento médico e cada caso é um caso e não pode ser usado por todo mundo só que você adora ir lá na internet e comprar olha só eu não vou falar o nome dele não porque eu não posso falar tá mas é em inglês você traduzir em inglês você vai saber o que é mãe diet você tem que trazer o mãe para o inglês aí você já vai saber qual é o remédio gente e fora todos os outros medicamentos que você ai fulano de tal vende o remedinho sem receita Renan naquela farmácia aí você não vamos falar essa palavra aqui né porque nós estamos ao vivo com vocês aí você vai me tomar remédio indiscriminadamente achando que o remédio vai resolver todos os seus problemas remédio vai sim tira apetite mas aí daqui a um tempo ele não consegue segurar o seu apetite durante aí meses a fio chega um momento que você vai começar a comer e se você toma alguma coisa que tira seu apetite o que você vai fazer vai comer muito menos do que você precisa aí você entra naquele papo da restrição e daqui a pouco você gera uma compulsão e o remédio não consegue te segurar mais então cuidado com o uso indiscriminado de remédios e tirem da cabeça de vocês que remédio vai resolver o problema o remédio pode ajudar sim no caminho que você está trilhando mas com indicação médica e com o programa feito para você com uma alimentação calculadinha com reposição com correção dos seus exames e aí você tem um processo de saúde instituído e o controle de um paciente extremamente compulsivo então por favor cuidado com o remédio e não sai por aí comprando ou pegando da vizinha que parou de tomar que isso também é muito comum viu entendido então esses foram cinco erros que as pessoas desesperadas por emagrecer fazem então se você deseja não ter o efeito sanfona não cometam esses mesmos erros mas agora nós temos que falar você já entendeu o que elas fazem de errado para conseguir emagrecer você tem que entender quais os fatores que vão levar você a ter um reganho de peso beleza você foi lá fez tudo de errado e aí começa a surgir a brotar na sua vida alguns fatores que vão te fazer ganhar o peso e o primeiro dos fatores é o fator emocional aí você fez tudo errado e por algum acidente alguma coisa aconteceu na sua vida pessoal e você se abalou emocionalmente e o que que acontece você era gordinha não mudou a mentalidade o seu corpo vai pedir nesse estresse emocional algo que te acalente o coração o que que te acalenta o coração chocolate pizza hambúrguer lasanha macarrão pão tudo que não pode no processo de emagrecimento e aí você vai e come aí o que começa a acontecer com o seu processo emocional você comeu você fica frustrada e esse processo de frustração vira uma ansiedade que desenvolve uma compulsão e você não consegue sair desse ciclo e de repente você reganhou 20 quilos pelo simples fato de você não ter trazido a razão à frente da emoção lembra do que a gente falou antes se você está comendo sem estar com fome você tem que se perguntar estou mesmo com fome se a resposta for não aí você fala assim opa então não estou com fome você se faz outra pergunta por que que eu estou comendo a hora que você tiver a resposta você trouxe a razão à frente da emoção e fica muito mais fácil falar não para aquela comida tá o segundo componente que te leva ao reganho de peso é que você gosta de focar somente em dieta ah vou fazer uma dieta porque eu vou para a praia vou fazer dieta porque tem réveillon vou fazer dieta porque é minha formatura vou fazer dieta antes da páscoa porque na páscoa eu vou comer eu vou fazer dieta porque é natal olha só você colocou na sua mente que dieta é algo que se faz por um período determinado de tempo e pronto e acabou e quando você pensa dessa forma você acha que tudo que você faz de errado na verdade é o seu hábito natural do seu dia a dia e a dieta é algo passageiro e aí você faz a sua dieta e você emagrece só que você não introduziu algo muito importante na sua cabeça que chama-se introdução de novos hábitos de vida que vão te trazer não só emagrecimento definitivo como saúde longevidade qualidade de vida e aí acabou a dieta o que você faz? volta a comer porcaria e você engorda o terceiro o terceiro componente que vai te fazer ter o reganho de peso chama-se compulsão alimentar o que é a compulsão alimentar? a compulsão alimentar é aquele momento você está ali numa dieta onde você cortou tudo de repente você senta numa mesa cheia de comida e aquela mesa tem pão tem lasanha tem macarrão tem chocolate tem bolo tem não sei o que não sei o que e ainda continua com vontade de comer você come incontroladamente em grande quantidade em curto período de tempo isso é a compulsão e aí depois vem a frustração arrependimento depressão e você não consegue também sair disso porque você novamente não trouxe a razão à frente da emoção o quarto componente que te faz ter o reganho de peso são alteração de fatores hormonais então quais hormônios nós temos que são responsáveis por você ganhar peso vamos lá insulina o que que sobe gente o que que a gente come que faz aumentar a insulina carboidratos açúcar farinhas brancas arroz branco mas que tanto é pão tudo de carboidrato que você come aumenta a insulina e insulina estimula a célula de gordura principalmente no gordinho tá e vai te fazer engordar e se você é uma pessoa que tem resistência insulina ou seja produz muito mais insulina do que uma pessoa normal pra dar conta do mesmo alimento você engorda muito mais rápido outro componente hormonal que te atrapalha são os hormônios tireoideanos se a sua tireoide tiver descompensada você dificilmente vai emagrecer e vai gradativamente só ganhando mais peso outro componente hormonal que faz você ganhar peso cortisol cortisol hormônio do estresse né que a gente fala mas novamente repetindo ele não é só pra estresse ele serve pra várias outras coisas inclusive mecanismo energético e energia no seu corpo e o cortisol alto ou baixo te faz engordar principalmente o alto tá mas o baixo também faz te dar compulsão e o cortisol alto você não precisa nem comer pra engordar viu alteração do ciclo do sono altera vários hormônios também juntamente desses hormônios o cortisol e você vai ter um reganho de peso alteração de intestino intestino se o seu intestino não é saudável 90% da sua serotonina serotonina é o que? o hormônio do bem estar que vai te deixar bem feliz é produzido no intestino e não no cérebro e se o seu intestino não é saudável essa serotonina não vai ser produzida de forma adequada de forma suficiente pra te manter bem pra te manter feliz e nós temos um outro hormônio que chama-se leptina quando você emagrece a leptina que é o hormônio da saciedade tende a diminuir diminuir o hormônio da saciedade aumenta quem? a fome e volta naquela frase que eu falei pra vocês todo emagrecimento diminui o metabolismo e aumenta a sua fome e você tem que ter consciência pra não ceder a essa falsa fome porque você já comeu e você continua com fome então entenda coloca na sua mente todo emagrecimento vai te dar fome e não é erro de dieta não é erro de estratégia programada pelo profissional o qual te acompanha e sim pelo seu corpo querendo te sabotar querendo recuperar aquele peso e aquela gordura que você tinha pra te deixar seguro digamos assim certo? então esses são os fatores que vão te fazer ter o reganho de peso então tá bom agora nós já conversamos sobre o que é efeito sanfona você já sabe o que as pessoas fazem de errado pra tentar emagrecer você já sabe o que as pessoas fazem o que acontece no corpo das pessoas que faz elas ganharem o peso então agora vamos entender o que as pessoas que tem sucesso na manutenção do peso fazem de modificação na vida delas existem oito mudanças que essas pessoas fazem pra atingir o emagrecimento de forma definitiva a primeira grande mudança chama-se mindset o que é mindset? mudança de mentalidade isso mesmo você tem que ter conhecimento compreensão de tudo que envolve o emagrecimento de tudo que envolve você trocar alimentos ruins por alimentos saudáveis o quanto isso vai impactar na sua saúde o quanto isso é importante pra você e colocar na sua mente que aquela mudança é benéfica é prazerosa você tem que descobrir prazer no processo não adianta você iniciar um processo de alimentação mudança de vida sendo que está sofrido demais sendo que está sendo um fardo você está carregando aquilo está pesado e você não dá conta no início vai ser difícil não espere que seja fácil mas a partir do momento que você coloca na sua mente que é bom que é benéfico que é prazeroso que é gostoso e que você vai descobrir novos paladares novas sensações você introduziu uma mudança de mentalidade e aí todo o caminho vai ficar muito mais fácil pra você o segundo componente chama-se introdução de hábitos alimentares gradual é introdução gradual de novos hábitos alimentares não adianta você chegar na sua casa e cortar tudo de uma vez e pegar ir no supermercado e comprar toda uma comida que você não come faz de forma gradual vamos dar um exemplo se você tem o hábito de comer bisnaguinha de manhã troca por um pão 100% integral e associa ali sempre uma proteína junto a esse carboidrato ao invés de comer uma bisnaguinha com manteiga come o pão 100% integral com um ovo com uma fonte de proteína no almoço se você tem o hábito de comer arroz com feijão e bife introduz lá pode comer um feijãozinho mas aí você troca o arroz por uma mandioca e introduz outros legumes outras saladas e a proteína sempre se à tarde você tem o hábito de tomar o cafezinho com açúcar com leite começa a introduzir começa a trocar o açúcar aos poucos por um estévia ou melhor ainda vá reduzindo o açúcar gradualmente até você conseguir tomar o café sem açúcar as mudanças tem que ser por etapas o terceiro componente que vai te fazer ter sucesso a terceira mudança é no primeiro momento eu preciso que isso que eu vou falar não seja devagarinho eu preciso que isso seja radical retire totalmente açúcar e alimentos industrializados que contenham excesso de conservante e principalmente glutamato monossódico glutamato monossódico é um componente utilizado pela indústria alimentícia para melhorar o paladar do alimento para melhorar o gosto do alimento é aquele gosto que o pozinho do miojo tem viu caldo quenor não falei a marca né esses temperos prontos viu eles colocam glutamato monossódico para dar sabor para melhorar o paladar para ficar mais palatável a comida e aquilo vicia causa dependência química e você não consegue se livrar fácil daquilo e a mesma coisa o açúcar nós já discutimos bastante sobre o açúcar o açúcar se liga em receptor D2 no cérebro que ativa como se fosse uma droga libera dopamina te dá prazer e você busca aquilo no primeiro momento que você está buscando emagrecimento eu preciso tirar o que te vicia principalmente glutamato monossódico e açúcar certo e claro alguns conservantes se puder tirar todos melhor ainda né mas aí depois tudo bem você já tirou depois que você tirou já começou a emagrecer já está bem já acabou aquele vício não tem problema de vez em quando você comer alguma coisa que te dá prazer mas no primeiro momento sim você deve abolir novamente não se trata um alcoólatra dando doses homeopáticas de cachaça o quarto componente a quarta mudança que você tem que essas pessoas que tiveram sucesso em manutenção do peso introduziram na vida delas foi a introdução de atividade física saia do sedentarismo atividade física é fundamental pra um emagrecimento de cara não você consegue com uma mudança de alimentação ter o emagrecimento no primeiro momento mas atividade física vai ser essencial com o passar do tempo primeiro pra sua saúde saúde cardiovascular né pra você atingir ainda mais o emagrecimento que você deseja e claro atividade física tem vários outros benefícios como melhorar a resistência à insulina né ajudar naquela resistência à leptina deixar o seu corpo é apto a receber um pouquinho mais de de carboidrato se você gasta mais você acaba podendo depois consumir um pouquinho mais né quanto mais você gasta mais seu metabolismo não aumenta e aí você pode depois ter uma alimentação melhor sem ter que restringir tanto então o exercício físico vai ter inúmeros benefícios certo quinto componente quinta ajuda essas pessoas buscaram ajuda profissional você fazer sozinho por conta própria talvez você caia em algum daqueles erros que eu comentei no início dessa live e quando você busca ajuda profissional o profissional vai te ajudar a conduzir fazer periodização de estratégias o que é periodização de estratégias lembra que eu falei que o nosso corpo tem grande capacidade de adaptação a qualquer dieta que você faça e quando você vai no profissional ele vai montar um plano ali para você por certo determinado tempo depois você vai voltar nele ele vai trocar a estratégia porque o seu corpo já adaptou ele tem que mudar de estratégia e assim vai até você atingir o emagrecimento que você deseja e depois conseguir manter certo sexto componente você tem que fazer exame você tem que fazer análise dos seus hormônios análise do seu metabolismo como é que está fazer as devidas correções para que tudo flua da forma que você deseja senão você vai cair de novo naquele problema de fazer dietinha durante dois meses e perder um quilo e isso é frustrante é desmotivador mas porque você não buscou não seguir os passos que devem ser feitos da forma correta o sete componente é regular intestino sono e energia se você se sente cansado tem que descobrir o que está causando esse cansaço tem que regular o ciclo do sono porque durante o ciclo do sono que nós produzimos vários hormônios e vários deles fundamentais no metabolismo e o intestino saudável intestino saudável é igual a cérebro saudável nós já falamos aqui um pouquinho mais cedo sobre serotonina 90% da serotonina é produzida no intestino e se o seu intestino não é saudável essa serotonina não é produzida da forma que você deseja e o oitavo componente que as pessoas que tem sucesso no emagrecimento definitivo é se permitir a comer nutella e pizza é isso mesmo no primeiro momento você vai restringir tudo o que te causa dependência mas a hora que você estiver bem você já estiver segura com seu com seu progresso não tem problema você eu amo nutella vou comer uma colherada de nutella vou sair para comer uma pizza não tem problema você precisa ter prazer no processo e esses momentos vão te fazer ver o quanto vale a pena ser saudável porque você passa a comer sem culpa você pode comer o problema é comer esses alimentos todo dia introduzir esses alimentos ruins no seu dia a dia não faça isso porque isso não vai só prejudicar o seu emagrecimento mas como a sua saúde como um todo então sim o outro componente que essas pessoas que tem sucesso no emagrecimento definitivo é comer nutella tá então olha só o que fica dessa live hoje pra vocês agora eu vou compilar tudo que nós falamos em dicas práticas que eu quero que vocês façam pra que esse emagrecimento seja definitivo e duradouro pra sempre então a primeira dica vamos lá começa a trocar gradativamente alimentos ruins por saudáveis troca o pão branco por algo mais integral né troca um pão por exemplo uma banana com aveia introduza proteínas no seu dia a dia introduza fontes de fibras introduza vegetais no seu almoço retire massas pães biscoitos bolachas aos poucos então essa é a primeira primeira dica que eu quero dar pra vocês a segunda dica é beba água não existe emagrecimento que aconteça sem a introdução de líquido claro líquido quanto mais líquido você bebe mais você vai eliminar o inchaço retenção de água que você tem mas a introdução de líquido não é só por isso que vai te causar emagrecimento ou uma perda de peso quando a água que você bebe passa pelos rins a água ativa o sistema renina angiotensina do rim angiotensina aldosterona do rim e esse sistema renina angiotensina aldosterona tem papel fundamental na oxidação de gordura pois é pra você emagrecer você precisa beber bastante água então comece a introduzir água na sua rotina diária senão você não vai emagrecer e claro pro seu intestino funcionar você precisa beber água e se o seu intestino não funciona você também não emagrece outro componente é caso você não durma bem inicie com terapias naturais a introdução de chás chá de camomila melissa capim santo erva cidreira jasmin são chás que vão introduzir que vão fazer o relaxamento começa introduzindo começa a regulação do sono através desses componentes naturais se não der certo a gente busca outras estratégias outra dica ter paciência claro não estou falando ter paciência de perder um quilo em dois meses não perder um quilo em dois meses ninguém tem paciência mesmo mas eu falo tenha paciência porque você vai conseguir emagrecer você vai ter fome quando emagrecer entenda tenha paciência que aquela fome vai passar que é um mecanismo de proteção do seu corpo então não ceda a esse mecanismo segundo componente procure algum profissional conte a sua história seja um profissional que vai te auxiliar no emagrecimento em montar toda uma estratégia para você ou até mesmo um psicólogo quando você se livra desses traumas fica muito mais fácil trilhar esse caminho e atingir o sucesso mas claro procura um profissional para te ajudar a montar e fazer toda aquela periodização que eu falei para vocês sobre alimentação e essa periodização vai ser crucial para que o emagrecimento de vocês continue de forma contínua e definitiva outra dica que eu quero falar para vocês é e a última dica não façam nada extremo por conta própria tudo que você fizer de forma extrema por conta própria vai te trazer ao fracasso a compulsão a frustração alteração de sistemas psicológicos mentais e aí você come engorda de novo e você gera o nosso efeito sanfona que nós não desejamos então gente era isso que eu queria falar para vocês sobre efeito sanfona e que vocês coloquem de uma vez por todas aí dentro da cabeça de vocês que efeito sanfona existe por culpa sua e pelo não entendimento de como seu corpo funciona e pela falta de busca de ajuda também tá bom então beijo tchau gente beijos tchau